Pessoal, boa tarde, pessoal. Essa é mais uma parada pro almoço, pessoal. Pessoal, aqui, nós estamos aqui nesse restaurante aqui, ó. Nesse é o nome, viu? É Bambar. Bambar. É Bambar. Bambar. É o nome do restaurante aqui, é Bambar, pessoal. É o povoadinho aqui, é o povoado da vaca morta. O rapaz falou ali pra mim, viu? Povoado da vaca morta, tá? Mas aqui é o cri da cunha, tá, pessoal? Já estamos adiantando aqui já o nosso almoço. Porque nós vamos andar. Vamos andar agora. Vai que nem o Bobobi. Vamos rodar, tá, pessoal? Vamos andar agora bastante, viu? Nós temos uma meta aí. Se der certo parar lá no Rio de São Francisco, lá na divisa lá de Pernambuco lá, eu vou parar, pessoal. Se não, tá? Se não, se não, nós vamos direto. É isso aí, pessoal. Acompanha nós aí, ó. Tempo real. Tempo real. Estou postando só os tempos real, tá, pessoal? Os vídeos depois eu posto. Você falou do meu carregador? Só os tempos real. Estou postando, tá, ó? Paramos aqui agora, ó. Embaixo de uma sombra, esfriou um pouquinho o carro. Bom demais, ó. Povoado vaca morta, pessoal. Os rapazes aqui atendem muito bem, viu? Foi lindo. Vai atender a gente muito bem. Gostei. Deus abençoe a vida deles aqui, tá? Do restaurantinho aqui. Restaurantinho bom danado, carne assada, tá? Ó, pessoal. Aqui é o seguinte, ó. Aqui, o prato feito tá R$15,00. A comida aqui, o prato feito é frango assado. E também tem linguiça assada, tá? R$15,00 esses dois pratos, viu? E também tem de R$25,00, tá? O PF com picanha assada ou contra filé, tá? R$25,00. Tá bom, pessoal? E o Guaraná também, tá? O preço tá bom. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Povoado vaca morta. Aqui é o cinto da cunha. Estamos saindo agora. Tempo real. Isso é uma e pouco da tarde, né? Uma e quarenta. Uma e quarenta da tarde, tá bom, pessoal? É isso aí. Tempo real. Tchau, tchau. Agora, nosso destino agora é Paulo Afonso, né, vida? Isso. Isso. Depois vem o Pernambuco e Bahia e depois vem Salgueiro, tá? Depois vem Salgueiro, nosso destino. Tchau, pessoal. Até daqui a pouco.